E aí lex na casa, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui eu tive a brilhante ideia de transformar os mobs do Minecraft em garotas Vocês acham que uma dessas garotas vão ficar bonita assim, modelo capa de revista? Bom, eu escolhi três mobs, na verdade foram dois, o terceiro meio que deu ruim Os hostis, aqueles que atacam, pra gente se transformar em garotas no vídeo de hoje Então agora bora pro vídeo O primeiro mob que eu escolhi pra desenhar é o Creeper Não tem como, ele com certeza tinha que estar nesse vídeo, porque ele é tipo a imagem do Minecraft Bom, bora começar o desenho Primeiro, antes de eu transformar o Creeper em uma garota, eu pensei, mano, o que é o Creeper? É uma planta verde que explode? Bom, mas o Creeper tem características que a gente podia usar pra colocar na nossa nova personagem aí, né? Por exemplo, ele é muito quieto Você não percebe ele chegando perto de você, porque ele não tem nenhum barulho Você só escuta aquele tsss quando ele vai explodir Aí você pensa, ferrou bonito Tá, mas a principal característica do Creeper é explodir Então eu pensei, mano, como é que eu vou representar isso numa garota? Parece ser tipo aquelas garotas, não me estressa que eu explodo Enfim, uma pessoa bem estressadinha, sabe? Pois é, até então eu ia fazer essa garota meio assim, estressada Não me estressa, senão você vai conhecer o Nether, sim Mas além disso, as pessoas ainda dizem que o Creeper é uma criatura tímida Por isso eu desenhei a garota com essa expressão no rosto Mas alguma coisa a gente tem certeza É que com certeza se o Creeper fosse uma garota Ou qualquer humano que seja, seria uma pessoa introvertida Isso a gente tem certeza Já imaginaram se na verdade o Creeper, quando ele vem chegando perto de você Não é pra explodir, sim pra conversar com a gente Tipo, trocar um papo, trocar umas ideias Porém ele fica muito nervoso porque ele é tímido E aí ele explode As minhas ideias Bom, mas vocês acham que o Creeper se fosse uma garota Ia ser uma garota muito estressada Que tipo assim, ela se estressa muito fácil Explode muito fácil Ou vocês acham que seria uma garota tímida Que ela ia ficar tão nervosa a ponto de explodir Conversando com uma pessoa Eu já não sei, porque eu fui inventar essas brisas muito doidas Mas a cara dela pode se encaixar nas duas características Tanto pra uma pessoa meio tímida Tipo, oi, tudo bem? Tanto pra uma pessoa que ela é mais, tipo, desconfiada Mais estressada, entendeu? Então, é Fica aí no ar como que Creeper seria se fosse humano, né? Bom, eu desenhei a garota com esse moletom aí do Creeper Pra ter alguma representatividade dele nela, né? Eu acho que a maioria, quando você pesquisa Creeper versão humana Essas coisas aparecem com moletom verde Alguma coisa do tipo, sabe? Normal Aí o cabelo também eu fiz verde Eu amei esse corte que eu fiz no cabelo dela É muito chique Eu só não pintei a pele de verde também Porque senão eu achei que ia ficar muito verde Mas que o Creeper seja todo verde Né? Mas eu achei que no desenho fosse ficar tão poluído de verde Que ia ficar feio, entende? Porém, eu fiz outra coisa O Creeper na textura dele Ele tem essas manchinhas aí cinza e branca, sabe? Então eu decidi fazer a garota também com umas manchinhas No caso, então, ela teria vitíligo Se fosse o Creeper versão humana, né? Bom, daí eu já tô finalizando o desenho E, gente, durante todo o processo desse desenho que eu fiz Eu fiquei imaginando se essa garota não tem algum superpoder Gente, eu adoro super-herói essas coisas Então eu fiquei imaginando, tipo, sei lá Explodir as coisas com a mente, sabe? Ou quando ela se sentir ameaçada Ela explodir o que tava ao seu redor Gente, seria muito top Ou quem saiba ela não anda com um monte de dinamite Que nem o Dinamike lá do Brown Stars Quem sabe, sabe, né? Mas esse foi o resultado da minha Creeper versão garota Humana Ou talvez não Morre, moço Para de teleportar Ah, que bichato Tem que acertar essas pernoca poderosas Gente do céu Morre, meu Também não deixa a espada carregar, né? O burro, pera Ai, que mundo Ai, matei Amei, né? Bicho chato Não gosto deles, não Mas vou desenhar ele Isso mesmo Agora a gente vai desenhar o Enderman Gente, eu sinceramente acho esse nome bem bizarro Bem esquisito Tenho muito medo daquele barulho bizarro Que o Enderman fica fazendo Sério, gente Parece que ele tá falando com nada É tão esquisito Então dá medo Bom, como todo mundo sabe O Enderman é um mob bem alto Bem grandão E também bem magrelo Então era isso que eu ia colocar aqui na personagem Se ele fosse uma garota Uma mulher, né? Desenhei ela segurando um bloco Que é uma coisa que o Enderman faz Eu não sei porque que ele faz isso Mas ele carrega bloco Eu vi uma teoria um tempo atrás Eu não sei se a teoria Ou se é confirmada da Mojang Eu não faço a minha ideia Mas dizia que os Endermens Na verdade são pessoas Que foram lá tentar matar o Ender Dragon No Dendy, né? Só que acabaram morrendo E assim eles se transformaram nos Endermens Como os servos do dragão Então por isso que quando a gente vai lá no Dendy Tem tanto Enderman Que eles tão protegendo o dragão É, até que faz sentido Mas eu não sei se é confirmado Se é viagem das pessoas Enfim Então baseado nessa teoria Essa garota seria uma serva do Ender Dragon Nossa, gente Isso é muito louco O Enderman Ele é todo preto Como a gente já sabe E ele tem só o olho dele Que é roxo Assim, meio magenta Sabe? Brilhante Que a única coisa que você consegue ver de noite É que ele dá um medo Gente, é sério Eu acho que é o mob que eu mais tenho medo E eu ainda me lembro Vocês viram quando ele foi me atacar? Eu fico com medo dele atacando Que ele abre a bocona Sem saco E você vai fazer É muito esquisito Eu morro de medo Ah, gente Olha a cor do cabelo dela Que arraso, gente Eu amei a cor do cabelo dela Ficou lindo Eu adorei o cabelo Deu um destaque, assim Ficou super top O olho eu também pintei de roxinho Só que, tipo assim Eu percebi depois Que a parte branca do olho Ele não tem É tudo roxo, assim Então eu fui lá e mudei Aí ela acabou ficando com o olho todo roxo Gente, eu nunca fiz isso na minha vida E ficou legal Porque se encaixava no personagem Depois eu taquei um brilho no cabelo Taquei no olho também E ficou tão legal, gente Eu só não gostei mesmo do fundo que eu coloquei Eu não achei que ficou muito legal Mas, em compensação Eu adorei a personagem Ficou lindinha E daí, como detalhe final Eu ainda coloquei as partículas Que tem em volta do Enderman E eu achei que isso ficou muito legal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Porque eu amei Tanto esse quanto o do Creeper Mas o do Creeper ainda é meu favorito Agora eu vou expressar minha revolta Eu só queria desenhar o Arongola E sabe aquele bicho que fica na vila Se você chegar perto dele Você dá um tapa Ele vai te espancar até a sua morte Exatamente esse bicho é que queria desenhar Porém, ia desenhar ele bonitinho Assim como a mãe natureza Ia ficar tão fofinha Adoro Porém Deu tudo errado É aquilo Você pensa numa coisa Você imagina numa coisa Você quer fazer uma coisa Na hora que você coloca no papel Na hora que você vai fazer Sai tudo errado E eu não fiz uma não Eu fiz duas vezes Eu não vou mostrar o desenho Que deu errado aqui Porque eu apaguei De brava que eu fiquei Porém Todavia, entretanto Eu vou fazer de novo Porque eu não desisto fácil Pois é, gente Mas esse foi o vídeo Se vocês querem que eu passe algum outro mob Inclusive Iron Goal Que me deixou pistola Comenta pra fazer a parte 2, ok? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos mobs que eu desenhei hoje Comenta qual foi o seu favorito Beijos, luz e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.